Oi, gente! Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, hoje é dia 6 de janeiro, 6? 6 de janeiro, mas ainda dá tempo de dar feliz ano novo, né? Feliz ano novo pra você! Que seu ano seja muito feliz, repleto de muita alegria, felicidade, principalmente de muita saúde. Vivemos tempos terríveis de pandemia, ainda estamos vivendo, né? Mas se estamos aqui, convida com saúde é motivo de agradecer e pedir pra que isso se multiplique nesse ano pra todo mundo, pros nossos parentes e amigos. Então, eu acho que além de felicidade, dinheiro e tudo, eu desejo muita saúde pra todo mundo que tá me assistindo. O vídeo de hoje não tem um tema muito específico, não. Eu resolvi abrir a câmera e falar, ah, eu vou conversar com eles hoje, porque no final do ano nós não tivemos vídeo, né? Então eu falei, ah, vou fazer um vídeo aqui pra gente poder bater um papo. Um papinho, né? Um papo que só um fala. Bem, antes de mais nada também, eu já dei feliz ano novo pra vocês, um ótimo 2022 pra todo mundo. Segundo, eu queria agradecer a cada um que se inscreveu, a cada um que assiste os vídeos, porque no dia 26 de dezembro nós completamos um ano de canal. E assim, pra mim é uma vitória muito grande, eu sempre quis ter um canal no YouTube, mas sempre tive muita vergonha, então pra mim é uma vitória ter tomado essa iniciativa e ter chegado pra onde chegou, né? Um ano. Às vezes tinha vídeo, às vezes não, com as suas dificuldades, mas vencemos o ano, então eu agradeço a cada um de vocês que se inscreveu no canal nesse decorrer de um ano. Nós temos 733 inscritos, se eu não me engano, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então eu queria desejar um muito obrigado, um beijo enorme no coração de cada um de vocês, que tiram um tempinho do seu dia pra me assistir, que eu possa de alguma forma continuar te ajudando com alguma dica ou até mesmo com entretenimento, porque eu, pra te falar a vaidade, eu adoro assistir o YouTube e às vezes muitas das coisas eu aprendo no YouTube também, eu adoro ali você ver e ver essas coisas, até mesmo quando eu decidi vir pra Portugal, o YouTube me ajudou muito nas pesquisas, então que eu possa de alguma forma contribuir de forma positiva na sua vida também. E outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é, se você tem algum conhecido que gosta de assistir vídeos no YouTube também e se interessa por esse assunto de Portugal, manda meus vídeos pra ele, quem sabe de alguma forma eu também possa ajudar ele, né? E se você, olha, eu vou falar pertinho de você, se você assiste os meus vídeos e não é inscrito, vai lá, inscreve no canal. Eu quero muito que esse canal cresça, né, pra mais pessoas poderem ser ajudadas também da mesma forma. Então vai lá, clica no inscrever, esse botãozinho vermelho, vai demorar um segundinho só, vai lá, inscreve. Vem fazer parte também desse canal, que eu possa, né, que nós possamos crescer juntos a cada dia. E é, tocando nesse assunto do canal, que eu queria pedir uma ajuda a vocês. Esse novo ano, o segundo ano, né, de canal, eu quero muito que seja completo, no final do ano a gente possa voltar aqui, gravar o vídeo e falar, poxa, o segundo ano do canal. Eu gostaria muito de contar com a ajuda de cada um de vocês que assiste, dando sugestões de vídeos, temas que talvez vocês gostariam de saber, curiosidade sobre Portugal, talvez. Deixa aqui nos comentários a sua ideia de vídeo que eu vou ter o prazer de ler e me inspirar pra poder fazer e trazer um conteúdo mais específico pra vocês. E eu também tava pensando em algumas mudanças em questão de dias e horários, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo, digita aí pra mim, ah, Priscila, o melhor horário é seis horas. O YouTube já dá essa estatística, mais ou menos, dos horários que são vistos. Mas é muito bom saber das pessoas também, né? Melhorias são sempre bem-vindas, a verdade é que vocês estão aqui todos os dias, é bom escutá-los, porque melhorias são sempre bem-vindas. E o vídeo, como eu disse, hoje vai ser curtinho, era mais pra agradecer e desejar coisas boas pra todos vocês que me assistem. Muito obrigada por esse ano, por terem ficado comigo esse ano. Foi muito bom pra mim também, eu gosto muito de fazer vídeos e todos os dias a gente aprende um pouco aqui, né? Com essa troca com vocês também lá no Instagram, que lá eu sou muito ausente, aqui também eu sou um pouco ausente, mas eu quero muito melhorar esse ano. Eu conto quase a todos vocês, nesse ano, que nós possamos ter um ano maravilhoso, que todos os nossos desejos e sonhos sejam realizados da melhor forma possível, mas principalmente que não nos falte saúde, né? Porque com saúde, tudo é possível. Com saúde e Deus na frente, tudo é possível. Então fica o meu recado aqui pra vocês, um beijo grande no coração. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho